Fala pessoal, beleza? Então vou fazer um tutorial aqui de como ligar a cortadora de piso Atente-se para quando for ligar ter água aqui. Então vamos lá. Primeiro procedimento, abrir a gasolina A chave de seleção que coloca para o ON, puxa o afogador para a posição afoga. No caso dessa máquina específica aqui quando coloca no afoga ela não está pegando, ela pega direto aqui no acelera Então verifique se aqui está desacelerado. Puxa aqui até sentir resistência Então a máquina pegou Ligue a torneira aqui Ela vai começar a jogar água E acelere toda a máquina Depois é só baixar o disco É desligar, ou pode ser aqui no botão de emergência Ou direto na seleção Desligou, desliga a água E é isso E aí E aí E aí